Ai que delícia tomar banho, agora eu vou finalizar o meu cabelo pra deixar os meus cachos bem bonitos. Meninas, vocês foram aqui! Nossa, vocês querem acompanhar comigo como eu finalizo os meus cachos? Então vamos lá! Meninas, eu vou começar a tirar uma toalha, né, porque ninguém merece. E vou dar uma secada assim no meu cabelo. E volto ele assim. Com a ajuda de um espelhinho, eu vou dividir o meu cabelo. Vocês percebem que eu tentei só a raiz e solto, pra que ele não deixe os meus cachos sem formato. O meu cabelo tá dividido ao meio, ou você divide o seu cabelo do jeito que você quiser, tá gente? Tá liberado. Então, o primeiro passo que eu passo um pouquinho só na mão, é desse creme pra pentear da Toricacho Crespo Divino. Então, eu vou esparmar um pouquinho na minha mão. Só um pouquinho, vocês veem a consistência dele, ó. Ele é muito consistente. Esse pouquinho não passo na raiz, porque a raiz fica muito grudada no cabelo. Eu só faço assim, ó. Segundo passo. Pra pouco tempo esse ativador de cachos, meninas, e eu tô adorando, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como usa, porque daí finaliza o cabelo super rapidinho. Você pode fazer o penteado que vocês quiserem, tá? Eu esparro um pouco dele na mão. Ó, tá vendo? Ele também tem uma consistência super boa. E eu passo assim, ó. Esfrego na mão. E eu vou fazendo esse movimento. Puxo o cabelo pra cá. E vou fazendo isso, ó. Então, eu vou fazer isso em todo o cabelo, pra vocês verem como ele ativa o cacho. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final dessa dica aí de como eu finalizo o meu cabelo, tá? Então, vamos lá. E olha o resultado final, gente. Olha esse cabelo. Olha. Olha como só você fazendo aquele movimento assim, ó, já ativa os cachos e fica super bonito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham percebido a diferença aí. Como finalizo meu cabelo rapidinho. Depois, se eu quiser, eu puxo um pouquinho, faço um penteado. Posso brincar de diversas maneiras com ele, tá bom? Tem sido uma experiência maravilhosa passar pela transição. E graças a Deus e graças a essa online, esse processo tem sido mais ameno, mais fácil, tá? E eu vim dar um update aqui pra vocês de como tá a minha transição. Lembrando que a minha transição, pessoal, é pra manter meu cabelo saudável. Pra que eu possa, sempre que eu quiser, fazer uma escova, uma chapinha, mas também ter uma cabelo natural. E os meus cachos de volta, essa online tem cooperado muito pra isso, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí pra mim saber que vocês gostam. E pra que eu sempre traga vídeos desse formato aqui pro canal, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus com os meus cachos maravilhosos. Tô brincando, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!